Em Teoflotone, uma operação para combater o tráfico de drogas terminou com a prisão de dois homens. Um estava foragido e o outro em regime de prisão domiciliar. Foi no bairro Novo Horizonte. O sargento Micael Silva gravou um vídeo. Nós conseguimos localizar uma sacola de substâncias semelhante a maconha. E na residência ao lado, nós percebemos que com a nossa aproximação, dois indivíduos acabaram invadindo e invadiu uma moradia. Durante a verificação nessa segunda moradia, nós conseguimos localizar dois indivíduos que se encontravam homens e aros sem autorização dos moradores naquele local. Bem como localizamos mais uma sacola com 56 buchas de maconha. Com esses indivíduos, foi apreendido a quantia de R$ 140,50 em dinheiro, bem como dois aparelhos celulares. Trata de dois indivíduos já conhecidos no meio policial, para já vista que ambos já possuem passagem pelo crime de tráfico de drogas. Um deles se encontra no regime de prisão domiciliar devido a uma condenação pelo crime de tráfico de drogas. E o segundo indivíduo, que também já possui a condenação contra o crime de drogas, se encontra com o mandato de prisão em aberto.